Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aqueles que acompanham os trabalhos nessa casa, os que se encontram em plenário, aqueles que acompanham pelos veículos de comunicação. Senhor presidente, eu vou tratar de alguns assuntos, mas o primeiro assunto que eu vou tratar é um assunto extremamente complicado. É em relação ao sistema prisional e às unidades prisionais que estão aqui na cidade de Bauru. Essas unidades estão enfrentando sérios problemas. Desde segunda-feira passada, os presos não recebem mais café da manhã e a alimentação do almoço e do jantar, ela está sendo reduzida. Essas informações nos foram passadas pelo Sindicop e pelo Cifuspesp, que são os sindicatos que atendem e representam os trabalhadores do sistema prisional. Nos passaram documentos informando que as licitações para a compra de alimentos para todas as unidades prisionais do estado de São Paulo foi cancelada e que não existe no horizonte nenhuma medida que possa ser efetuada para sanar esse problema. Essa situação vem trazendo muita apreensão aos servidores das unidades, aos familiares dos presos, que alegam que o nível de tensão nas unidades é muito grande, inclusive com o risco de fugas. Frente a essa situação e atendendo a solicitação dos dois sindicatos que representam a categoria, o Cifuspesp e o outro sindicato presidido, Cidicop, pelo nosso companheiro e amigo Gilson, eles solicitam que o prefeito municipal se dirija à Secretaria da Administração Penitenciária ao governador do estado e cobre a resolução do problema que, se persistir, pode provocar incidentes gravíssimos em todas as unidades prisionais aqui do estado de São Paulo, em particular na região de Bauru, que nós temos aqui várias unidades prisionais. Isso se agrava também, inclusive pela falta de funcionários e pela tensão existente hoje nos presídios. E a falta de alimentação àqueles que estão cumprindo pena se constitui e mais um elemento que pode agravar essa situação, tanto no estado de São Paulo quanto aqui na cidade de Bauru. Portanto, a gente solicita do senhor prefeito, solicita dos dois deputados estaduais que são base do governo do estado, o senhor Celso Nascimento e o senhor Pedro Tobias, para que cobrem do governador Geraldo Alckmin e também do secretário das Administrações Penitenciárias que forneça a alimentação adequada aos que cumprem pena nas unidades aqui da região. Uma outra informação que nós gostaríamos de passar é parabenizar a casa do hip-hop e os militantes do hip-hop que realizaram a segunda semana do hip-hop na cidade de Bauru. Foi encerrada ontem. A cultura hip-hop tem se afirmado em Bauru, pois os militantes desenvolvem uma série de atividades no plano cultural e político que contribuem para a afirmação de direitos, principalmente da população e da juventude pobre e negra na periferia. Então, parabéns a todos os militantes da cultura hip-hop que fizeram a segunda semana, uma das maiores semanas da cultura hip-hop do estado de São Paulo. Integrando também essa semana do hip-hop, foi realizada a segunda marcha do Orgulho Crespo. Mulheres negras saíram no sábado da Praça Rio Barbosa. As cacheadas e crespas tomaram conta do calçadão da Batista de Carvalho na segunda marcha do Orgulho Crespo. Chegando à casa do hip-hop, foram realizados vários workshops sobre a transição capilar e a ditadura do cabelo liso que a sociedade impõe às mulheres negras. Eu participei de uma das atividades, a convite do site Alma Preta, de um debate sobre a liberdade de imprensa e liberdade de expressão. E chegamos à conclusão que a estética também pode ser uma arte revolucionária. Parabéns à Ivana, Santos e a todas e todos que organizaram este evento. Também, senhor presidente, nós gostaríamos de tratar de um assunto que ainda é uma chaga aberta na cidade de Bauru. No dia 11 de novembro de 1970, foi sequestrada aqui na cidade de Bauru uma menina chamada Mara Lúcia Vieira. E no dia 16, no dia 15 de novembro, o seu corpo foi encontrado. Ela tinha sido assassinada. Esse crime nunca foi solucionado. E mesmo se o culpado fosse identificado nos dias de hoje, ele não poderia ser preso porque o crime prescreveu, segundo as leis brasileiras. Esse caso da Mara Lúcia, ele guarda similaridade com o assassinato de Araceli, em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória. Tanto em 1970, como em 1973, era o período mais violento da ditadura militar. E esse período de 70 a 73 contava em todo o Brasil com o apoio de famílias muito abastadas. Em Bauru também, nós tivemos esse apoio de famílias tradicionais e abastadas, ao que havia de pior na ditadura militar. Os assassinos de Araceli, com provas, com processos, nunca foram presos. E os dois, um era o Paulo Elal e o Dante Michelin, de famílias tradicionais do Brasil e do Espírito Santo. No caso da Mara Lúcia, o principal suspeito também pertencia a uma família tradicional da cidade de Bauru, que também apoiava o regime militar. Mas, nesse caso aqui, também, como no caso da Araceli, houve uma grande mobilização, senhor presidente, das tais forças vivas da cidade de Bauru, para inocentar o suspeito. Inclusive, com depoimentos das senhoras da alta sociedade, construindo um álibi para o suposto assassino, dizendo que ele estava na cidade de Jaú. É importante trazer esses fatos à tona, porque esses fatos demonstram, de maneira muito clara, que a justiça não é cega. Quando lhe convém, quando lhe interessa, e quando lhe interessa a outros setores, que, inclusive, controlam a justiça, ela enxerga no escuro. Mas, nesses casos, ela não enxergou no escuro. É importante trazer isso à tona, porque, nos dias atuais, nos dias de hoje, a violência sexual contra criança e adolescente vem crescendo em todo o país. e cresce também na cidade de Bauru. São inúmeros os locais onde meninas e meninos, adolescentes, são expostos a toda situação de risco, inclusive em ambientes que existem nos perímetros urbanos da cidade de Bauru, como chacras muito bem montadas, com festas muito bem organizadas, por mecenas da terrinha, que contribuem para esse tipo de crime. discutir esse assunto é discutir de maneira clara e precisa, que a cidade precisa dar uma resposta concreta aos programas de proteção da criança e do adolescente. E essa casa, de maneira muito generosa, aprovou três projetos de lei que nós apresentamos aqui e que, infelizmente, não vem sendo cumprido pelo Executivo. E nós estamos vendo aumentar cada vez mais esse tipo de crime contra as nossas crianças, contra os nossos adolescentes e contra a nossa juventude. portanto, eu gostaria de cobrar mais uma vez que aquilo que essa casa aprovou seja praticado pelo governo que está saindo e também pelo governo que vai entrar, porque essa é uma responsabilidade de todos, independentemente de siglas partidárias. Muito obrigado pela generosidade, senhor presidente. Obrigado.